Começamos então com mais uma derrota do Havaí no Campeonato. Dessa vez o Leão da Ilha perdeu para o Fluminense e o pior, dentro de casa e com uma estreia desastrosa. Enfim a estreia. Eu sei que poderia usar o plural e dizer as estreias. Mas com todo o respeito que merece o atacante camaronês Joel, as atenções estavam voltadas para o lateral Maicon. Duas Copas do Mundo com a Seleção Brasileira, jogador consagrado. Sabe o que significa? Nada. Contra o Fluminense ele foi destaque sim. Não do jeito que queria, claro. Também não foi determinante em mais uma derrota do Havaí. Essa missão tinha dono. Goleiro Maurício tentou driblar simplesmente o artilheiro do Campeonato Henrique Dourado. É preciso dizer como terminou essa história? Não, né? Importante ressaltar que dois minutos depois, Maurício se redimiu com uma boa defesa. Mas a falha abalou o goleiro, ficando comprovado no segundo gol dos cariocas. E foi contra, do Maicon. E quando o goleiro não falha, Mascarenhas arriscou de longe. A bola desvia e Maicon engana o goleiro do Havaí. 3 a 0, mais um resultado negativo e nada de reação. De 24 pontos disputados até agora, o Havaí conquistou apenas 5 no Campeonato Brasileiro da Série A. Tem muitos jogos ainda pela frente. Mas se a reação começar a acontecer, a situação pode ficar muito complicada. Não adianta você ter boas chances. A equipe nossa antes era tida como uma equipe reativa, né? Que não propunha jogo, só jogava no contra-ataque, só na transição. Hoje a gente está propondo, começamos o jogo propondo o jogo contra o Fluminense, que é uma grande equipe. E o gol não sai, o gol não sai. Você fica sujeito a qualquer momento, a qualquer falha. Você fica inferiorizado no placar e perder a partida. Você fica inferiorizado no placar e perder a partida.